E aí, mano, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de câmera torta Antes de começar mais esse vídeozinho do CS, vamos aqui abrir as caixinhas Já queria deixar aqui o meu agradecimento do site do Steam Craze Que apoiou a série do Voltando, do Cansei de Ser Noob E é muito legal ter o apoio deles, então eu queria de verdade agradecer com o meu coração E hoje, eu estou aqui com 200 tolinhos, porque a gente vai abrir caixa de faca A gente vai abrir finalmente a caixa de faca que comece o jogo Rodando, rodando Rodando, rodando E agora a hora que já vai cair o quê? A gente quer o quê? Aqui a gente quer Golden Coil, a gente quer Golden Coil A gente quer alto, a gente, oito é errado, né? Também, no mínimo, Golden Coil Uma Hyper Beast, garotão Sofamos, filho Porra, Hyper Beast, é top Eu não precisava nem rodar mais essa bagaça aqui Tu tá maluco, Hyper Beast é a mais fusão Ah, Hyper Beast é louco, eu tô sem Hyper Beast Velho, minha primeira Hyper Beast Vai, 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 rodando Vai, 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 meu Deus da vida Já é jogo E rodou E vai pegar E vai pegar Ah, Wasteland Rebel, bitches É só a segunda caixa que mais Só a Fire Serpent vai animar com ela Tá lindo, tá lindo Então eu já tô bom Eu já tô feliz para a caixa E vamos rodando mais Que foi só a primeira caixa de a caixa, jovens Primeira caixa de a caixa já me deu o quê? Já me deu o horror isso, né? Então vamos continuar aqui Ah, caralho Eu não tinha necessidade de falar Eu já tenho uma caixa Ai, garoto Puta vida Na moral, eu tô até derrubando as coisas aqui Tu tá maluco, jovem Mano, eu não entrei nesse site Na moral, eu acabei de gastar toda a grana que eu tinha lá Comprei um monte de armas Olha aqui, um monte de armas Que eu já resgatei um monte Eu tenho umas 7, 8 armas E eu tô com mais dinheiro do que quando eu comecei Então, amigos Com 210 A gente vai abrir agora caixas de faca, velho Ó, a caixa de faca é um negócio muito difícil De a gente ficar muito nervoso Por quê? Porque pode vir macarambit feio Que é foda Mas pode vir a gut knife Por ela forte Que é uma merda Então E todas as caixas aqui Com 60 creditinhos 60 creditinhos É embaçado Já fez uma graninha Então a gente já rodou a primeira Meu Deus do céu Eu tô até nervoso Eu não quero olhar, não Eu não quero olhar Eu não quero olhar Eu tô com muito medo Do que pode vir nessa caixa Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Bem Macarambit Caralho Carambit Urban Masked Eu nem sei qual Tá aqui, ó Carambit Carambit Deixa eu ver Carambit Já é uma boa Velho O que eu queria mesmo Aqui Eu quero todas Eu queria a Bayonet Eu queria essa Bayonet Ou a Marble Face Também é muito louca Ou a Huntsman Slaughter Nossa, tem muita faca legal Já foi a primeira Já valeu a pena Ai, meu Deus Eu joguei de novo Mas se eu sei que eu tô olhando Clica no botão Se eu sei que eu tô olhando Vai embora Assim Eu já vi boa Essa caixa é boa Só não pode vir as gut Só não pode vir as gut Só não pode vir as gut Até pode vir algumas gut A gut também é muito louca Não Ah, essa gut pode vir Tiger Toot Ok Ok Beleza A gente tem mais uma É pra pensar É pro coração Para de bater Meus amigos A gente rogou Vamos lá Podia vir Podia vir a M9 Bayonet Podia vir a Carambit Fate Podia Podia Skinkraze Vamos lá Skinkraze Me ajuda Skinkraze Me ajuda Skinkraze Ah, essa é merda Essa é merda Mas eu tô tão perto Mas foi tão perto Foi tão bom Ai meu Deus Eu tenho três facas novas No CS Que coisa bonita E ó Vamos fazer o seguinte Se vocês tacarem o dedo no joinha Nesse vídeo aí Eu vou sortear essas facas aqui Eu vou resgatar todas aqui Eu quero todas Eu vou sortear elas Demorou? Vocês querem? Eu vou sortear Acho que essa aqui talvez eu fique Essa aqui é muito bonita Mas eu vou sortear as facas então É isso aí mano Tem mais dinheiro pra eu abrir aqui Pra eu brincar Eu vou brincar mais Eu espero que vocês tenham gostado Mais uma vez falando O link sai no topo da descrição Clique Você resgatando Essa semana Por essa semana Se você fizer qualquer compra Você ganha 10% de bônus E vocês viram A gente sai sempre lucrando nesse jogo Então enfim Vale a pena Olha velho Essa carambite urban mask Olha velho Na moral Na moral velho Se eu vender essas Se eu vender essas Essas três facas aqui Ó Essa carambite aqui Urban mask 114 Essa aqui por 90 Já dá 200 e pouco E essa aqui por mais 30 Eu saí do lucro de novo Meu filho Então é o seguinte O link sai no topo da descrição É um clique Você depositando essa semana Comprando caráter essa semana Você ganha um bônus de 10% É isso aí Muito obrigado Beijo e até a próxima E fui Vamos pro jogo E aí manos Beleza? Aqui na Flamengo A Patrícia Sejam muito bem vindos A mais um vídeo De CSGO Da nossa Ah Da nossa série Cansei de ser noob Pessoal E é o seguinte Vocês vão falar Pô Por que o cara não morreu? Eu estou trazendo hoje Pra vocês Um treino E é sério É muito sério É um treino mesmo Porque Muitos de vocês Recomendaram que eu treinasse Resumidamente É isso É esse o processo Treinasse o que? Isso Servidor só de bocão Então eu estou aqui Jogando um servidor Só de headshot Eu queria Inclusive Porque Qual que é a parada? A série Minha série de Cansei de ser noob Ela é assistida por Dois tipos de público A galera que manja do CS Quer ver o Nuban E quer me xingar nos comentários Isso tem a rodo Mas tem muita gente Que é assim Como eu está Qualquer um pode matar Qualquer um assim? Tipo Não tem essa de time? Foda-se Tá bom Então vamos matar qualquer um Matar qualquer um É Qualquer um mata qualquer um Pensei que era Pensei que era Tipo Existe uma ética Entre os Entre os Terroristas Mas não existe não Beleza E aí a galera Estava falando Patife Treina um pouco mais No Num servidor Num servidor Só bocão Eu acho que minha sensibilidade Está alta Por isso que eu estou Baixando um pouco A sensibilidade Aqui Deixa eu dar uma melhorada Então eu penso Ah Patife Você precisa treinar Em servidor Só de headshot Que é esse servidor Que eu estou aqui Então não adianta Eu atirar no corpo Do cara Aqui é só Bocão Nossa Mas é difícil pra caralho Mano do céu Mano do céu Então como eu falei Tem a galera aqui Tá Que vem aqui Só pra né Me xingar Tem a galera que vem aqui Porque me dá dicas E tal Gosta de ver o desenvolvimento Da série Pãs E tem a galera Que está aqui Aprendendo junto comigo Então eu estou recebendo Muito feedback Do tipo Porra Patife Eu estou aprendendo pra caramba Com você e tal Então eu falei Porra legal né mano Esse pessoal está aprendendo comigo Eu posso talvez focar Em as vezes trazer um conteúdo Que também possa ajudar Eu já trouxe há um tempo atrás Um mapa de Como escolher a mira Que é um tipo um mapa Que você coloca as miras custom Que é que nem essa mira Que eu estou jogando Eita porra Pera aí Vamos passar por aqui Por fora agora Aqui ó Beleza ó Consegui mandar um bocão Olha só rapaz Então esses servidores Sua HS Eles ajudam pra caramba Pra você a treinar Sua mira né Porque você vai de fato Treinar aqui só O que realmente importa No CS Que é um jogo de HS né mano CS É essa bocão Então o pessoal Me recomendou a treinar Eu acho que É muito bacana Quando você for Procurar um servidor desse É só você ir Nos servidores da comunidade E procurar um server Que tem escrito HS only né Eu vi inclusive O tutorial lá O vídeo tutorial do Fallen Que ele ensina você A jogar um pouco melhor E tal Nossa caralho Batatei demais Ele ensina exatamente Num servidor desse né Foda que ele é mais frenético Do que os TDM mano Olha ali no cantinho Então eu falei Cara eu vou trazer isso aqui Pessoal Treino de bocão Também porque Eu paro de mirar Nos anão de jardim né Porque o pessoal Falou que eu acho Que estou jogando Só contra vários Stereos online Que eu fico mirando Para baixo Então talvez Essa seja uma maneira Legal de eu aprender A subir a minha mira né Olha aí ó Beleza ó Estou colocando uns bocão Para comer aqui Então fica a dica Você que está aprendendo né Esse é o servidor Que o pessoal Normalmente usa Para treinar Aqui é foda-se Placar Aqui é foda-se Tudo Aqui é só Pela brincadeira Mesmo Talvez todo dia Vira uma partidinha Aqui antes de jogar Arranqueada Para aquecer a mira Não seja uma Caralho Esses caras com agachando Levantando Para você não dar O bocão Eita porra Ué tomei um tiro E não morri Caralho Que fita Mente de pistolinha Tinha que ser One shot one kill né Tipo foda-se a arma Nossa Deu uma rajada Você viu aquela ali Cujão que bocão Caralho Tem cara que dispara Armas e foda-se É legal também Esse servidor aqui A arma você não compra Você spawna E tem um Menuzinho Para você escolher Então você pode jogar Com qualquer arma Independente da sua Classe né Então eu to de terrorista Aqui eu queria treinar De AK Caralho mano Beleza Eu consigo colocar Um bocão ali Naquele carinha de costas É o negócio é esse né Mano Isso aqui é maneirassa Para treinar Olha isso aí rapaz Tem hora que você Dá uns bocão Minha nossa né Tá Eu precisava ter Parado um pouco mais Porque eu tinha Me movimentando ali Por que eu to fazendo Isso aqui também Bem agora né Porque eu já to Ouro 2 cara E as partidas Estão começando a aumentar O nível E eu não to conseguindo Me garantir mais Entendeu Eu não to mais Conseguindo carregar E tal Talvez isso aqui Seja uma coisa Baneira Principalmente Para eu Aprender Aprender a manter A mira alta Velho Como é que eu to Por enquanto aqui Eu to 24 Barra 33 Eu to começando A alcançar a galera Nos placares deles Boa garoto Olha aí rapaz Emendei aqui Uma sequência Agora hein Agora não deu mais não Os caras que jogam Demais né mano Caraca Olha isso aqui Para a aquecer a mira É bom para cacete Ele é melhor Do que o O TDM Para aquecer a mira Sai O cara errou tudo Ah tomei facada Sério facada Pode Saber que facada Podia não Beleza Ih é só o bocão Maluco E é da hora Porque começou Começou a headshot Você viu Só o cadáver voando né Tá Os caras ficam Dando uma sambadinha Também Isso é um bom treino E é bom Que você pega Timing de movimentação Também né mano Porque acertar A box da cabeça Do maluco É muito difícil né mano Então Ah caralho Sério Que o cara Emendou dois ali já Caraca Difícil demais Sério Olha que emenda É muito embaçado mano Tá Não pode Não pode spawnar com a faca Não é mania de spawnar E pegar a faca Não adianta aqui não Beleza Servimos ali os bocão Cara Isso aqui é um treino legal Eu já to sentindo Que eu to jogando Com a mira um pouco mais alta Já porque eu já to Mirando só nas cabeças né Esse vai pras cabeças Que o bagulho é louco Chave Doça Ai cacete Eu já vi uma dica Do Fallen Que é atirar Agachado E andando de ladinho Assim Mas eu não consigo Fazer ela funcionar não O cara tem que ser Muito pro player Pra fazer essa porra funcionar Caralho Preciso começar a treinar Um pouco mais de pistola Então Vamos começar a ir de usb Aqui ó Dei um bocão ali Mas não matei não O negócio é a cá mesmo Que começa de helmet E o problema de ir de usb Realmente É que eu vou precisar Beleza ó Dei a freadinha hein mano Cadê? Eu to começando a subir Já ali no rank ó Porque eu comecei Atrás de todo mundo né Eu comecei Eu já tinha começado já Eu não sei se tem um fim Nessa parada Talvez tenha Talvez não Foda-se Eita porra Mas é engraçado Não ter time né mano Você tá andando Qualquer um é vilão aqui Uia Cacete Quando você vê Três caras Minando na sua cabeça Um deles vai acertar né mano Não Eu não gosto de me sentir Meio burro só Boa Se eu começar também Pegar o timing De dar uma Uma rasgadinha sempre De dois tiros assim ó Ai tomei Nossa senhora Não é uma coisa Porque a gente acaba Sempre dando muito Single shot né mano Por causa do Da movimentação Ah o mapa é esse mesmo né Não tem O servidor que coloca Acho que também o mapa Foda-se Eita porra Esse é o batatei hein Esse é o batatei Horrores Ô cacete Você mata um e leva o do outro Boa Responde rápido pra cá Ih o maluco matou e morreu Ali 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 Opa opa Tem que passar pra cá Esse é o grupo Fica difícil de acertar a cabeça Do cara hein mano Ai cacete Que bocão Beleza Deu ali Mas da hora que aqui também não precisa se preocupar em recarregar Nem porra nenhuma né Isso aí andar e atirar Porque se Ah a munição não acaba Olha Então mano Esse aqui é só ficar na base da AK mesmo Aqui eu tô levando E tiro ali ó Ô louco Serviu o bocão ali Como é que eu tô? 53 barra 63 A gente vai pegando né Tem muito cara positivo ali Aliás não tem muito não Tem alguns caras positivos Nossa Comi ali hein Eita pô Esse game é bom Esse game é bom Eita Caraca Esse maluco me persegue mano Tá em todos os lugares Cê é da puta Ai Vambora Ai cacete mano É muito difícil velho Mas é legal demais né mano Ai cacete 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 Eu não vou dar vontade de parar velho Eu queria só fazer um videozinho rápido hoje Mostrando pra vocês essa paradinha aqui De como eu ia treinar pros headshots Uh Eita Nós O cara quando ele fica nesse sambinha Eu não consigo não mano Nossa senhora Eu tomei uma salavada de tiro Quando o cara dá essa sambadinha Sabe que ele fica tipo assim Eu não consigo velho É uma coisa que eu ainda não aprendi muito bem A lidar Tá ligado Mas tá pegando A gente tá pegando aos poucos aqui Eita porra O maluco tá jogando no powerpoint ali rapaz Cês viram só os teleporte louco Caraca velho Se eu tô reto com o cara Beleza Mas se eu tô em andar diferente Eu sofro muito mano Em teoria Em teoria tá no andar de baixo Tudo bem Porque o corpo do cara tá na frente Mas agora quando você tá no andar de cima Do maluco ser errado Do jeito que eu erro Não tem muito cabimento não Puta vida Olha essa sambadinha Essa sambadinha me mata Velho Caraca mano Beleza Consegui levar isso aí Eita porra O que é HP Como é que é esse negocinho Tem tipo uma pontuação Né mano Eita A gente morrendo pra todo lado Né mano Olha isso Caraca É muito insano Mano É muito frenético Mas fica a dica aí Né brother Eu tô treinando Então aqui agora Vou com certeza Agora antes de toda partida Eu vou jogar um pouquinho aqui Olha Caraca Esse Gabe Eu não consigo matar ele não Mano Eu acho que toda partidinha Eu vou dar uma treinadinha Aqui antes Ai cacete Vou pegar aquele cara ali mano Porque é uma belíssima maneira De aquecer a mira Se vocês procurarem aí Eu fiz um vídeo ensinando A trocar Um mapa custom Que eu achei pra trocar de mira Né Que eu achei bom pra cacete Aquela ajuda também Porque a mira base do CS É horrorosa Então você jogar com essa mira aqui É bem melhor Eu tô treinando Com a sensibilidade mais alta Nossa senhora Olha isso Tem hora que eu batato demais Mano Tem hora que eu batato Demaço Demaço Esse aqui vai me comer Sabia Entrou no andar de cima Pra mim É a morte Ah o cara do meu lado Eu esqueci que não tem time Mano Cadê porra? De onde você vem assistindo? Ah Fila da mãe Nossa Olha isso Na moral Ainda bem que eu tô treinando Com a K Depois de treinar com a K Acho que eu vou voltar no servidor Treinar com armas diferentes A K é boa pra dar os bocão Por causa só do one click Você dá um cliquezinho na cabeça Você vai botando a bala Você vai botando a bala Onde você quer Mas Puta que pariu Sério? Que eu nasci do lado de um cara Ah meu Deus Puta que pariu Ui é isso? É muito difícil Eu tô jogando com o Faker Vocês viram? O Faker acabou de me matar Ai meu Deus Uia É treta demais o bagulho Mano Talvez essa agachadinha também Seja uma parada que ajude Né mano Uma agachadinha assim No meio do nada Assim tipo Tá trocando tiro com o cara Aí ó Ah mas o cara em cima Ele me comeu Uia rapaz Essa foi bonita Olha É gritante A nossa melhora Ao longo do tempo Né Lógico também Tem umas horas que sentem batata Mas Mas de uma certa maneira Só jogar um pouquinho Você já sente uma diferença Né mano Caralho mano O cara já vem mirado Já que merda Nossa Ai tomei Você carregou a desert dele Ah Puta vida mano Mas você matar um E o outro te leva É foda isso Nossa mano É muito maneiro Isso aqui é muito frenético Sério É um treino muito irado Então ó Só pra falar pra vocês Eu to me esforçando na série Tá Como vocês podem ver Eu to sim treinando To sim levando a sério Pra trazer o melhor conteúdo Pra vocês A gente ganhou em ouro 2 Eu queria agradecer a todos vocês Que dão as dicas Não as que vem xingar Não as que vem falar asneira Não as que vem dar dica mesmo Estão fazendo uns comentários Muito legais E eu fico muito feliz Quando eu abro o campo dos comentários E eu vejo bons comentários ali Comunidade HS only E aí você vai entrar em algum servidor Que você só pode Beter bocão Pra matar os seus amiguinhos Carai Tomei uma hein Tomei Aquelas jovens Tomei Valeu Eita porra De tomar umas que a gente dá tão mortal Né mano Esse aqui pra crescer a mira É sensacional Eu adorei essa bagaça aqui Antes de ir pra rank E jogar com os caras aqui É legal pra cacete É legal pra cacete 97 barra 115 A gente foi melhorando ao longo da Boa garota É da hora que a up Aqui foda-se né Porque a up Não Porque é só bocão Então aqui é um esquema Pra você treinar também De matar pombes Caralho né Eita porra Nossa Desboquei aqui dali Vou virar pra trás Sempre tem um cara atrás Aqui ó Boa garoto Boa garoto Não dá vontade de parar mano É isso aí pessoal Deixa o seu like Eu vou treinar mais um pouquinho aqui Essa semana ainda tem Cansei de ser noob Rumo ao ouro 3 Moleque Tamo junto Beijo nas suas bundinhas Imagina que da hora Quando eu chegar num nível De poder falar Suacar cruzado Olha a semana no meu cu Que da hora Preciso treinar outros mapas também Semana acho que o próximo episódio Vai ser em algum outro mapa Que não seja Dust Beleza Mas então é isso aí Um beijo Até a próxima Fui Tchau Tchau